Por que você sempre demora no começo? Tô dando lag aí? Não, é que eu tô... Cada round, cada fase, eu tô partindo o vídeo pra ficar mais fácil pra editar. Ah, tá. Daí às vezes eu esqueço de clicar no emulador pra ele. Cara, eu achei muito chato esse negócio de não poder salvar. E se a gente perde a conexão no mesmo jogo aí, como é que faz? Não tem como dar a load? É verdade, né? Daí não tem como continuar, né? Uhum. E o lag tá rolando solto. O lag tá comendo mais do pau. Agora ela veio de preto. Vamos, 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 vamos. Ah, tem um cara chato ainda. Dá um... Caramba, eu caí no buraco, velho. Caí no abismo. Tem um buraco doido aí, velho. Oh, você me meteu a faca, eu vou morrer. Preciso de sangue. Foi mal, foi mal, foi mal, parceiro, foi mal. E não é sangue não, é dinheiro. Preciso de dinheiro não, eu não gosto de dinheiro não. Quero é sangue. Dinheiro, mas quem quer dinheiro? Aí, uma maçãzinha. Outra maçã. Ah, não. Deixa eu ficar tudo no buraco aí agora. Tem alguém aí ainda. Tem não. Eu preciso de sangue, velho. Eu preciso de sangue, 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 sangue. Vê se tem uma maçã aí. Eu preciso de uma vida. Deixa eu pegar essa vida. Não, pode pegar. Pode pegar. Pode pegar. Peraí, deixa a maçã, deixa a maçã. A maçã ainda enche um pouquinho. Professor, ele trouxe uma maçã. Ah, vocês jogaram o meu amigo no chão. Vou pegar vocês agora. Ué, cadê os caras que estavam aqui do lado? Preparado com a faca? Vou meter a faca no teu bucho. Vem cá, garoto. Eu tenho a faca no escó e não tenho medo de usá-lo. Cabeçada. Tacada. Escolzada. Esse maloqueiro é doidão demais, viu? Pode ser no blanco. Lá de nós, pericinha de novo. Só presta para encher o saco. Pega a garrafa. Vem, 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 vem. O braço desses caras é tipo um cadeado, sabe? Quando ele te gruda, ele não solta, não. Ele vai te batendo, batendo, batendo até... Esse carinha seu é muito mais massa que o meu. Tem uns outros caras até massa, viu? Ainda vai vir o chefe da pizzaria. Hum, gordinho. Lá gosta de fogo pela boca, rapaz. Ele gospe fogo, pelo amor de Deus. Eu sou... Meu Deus, perdeu. A gente tem usado essa especial. Como que faz? Se você não usou especial, aí não economiza, não. Você tá ganhando demais. Eu acho que nós vamos chegar aí na sexta fase. E o chefe é infusado. Mas como é que usa? Ah, não. Pra que que manda esses caras no meio? Morreu. Agora só falta um. Alguém deu uma vida aí. Pega esse cara aí, ó. Deixa eu pegar esse carinha aqui. Oi. Vou se não paga a cabeça no meio. Não paga a cabeça no meio, senão. Não paga. Não paga. Não paga. Não paga. Obrigado.